Dem-dum, 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 dem-dum Dem-dum, 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 dem-dum Deus sabe o que está fazendo, sentado no seu lugar Deus sabe o que está fazendo, sentado no seu lugar As duas horas do dia, nós precisamos rezar Pai nosso que estás no céu, recebemos com alegria Pai nosso que estás no céu, recebemos com alegria Nosso Pai e Nossa Mãe, a sempre Virgem Maria Nosso Pai e Nossa Mãe, a sempre Virgem Maria O poder de Deus é grande, seja feita a vossa vontade O poder de Deus é grande, seja feita a vossa vontade É quem nos dá o perdão, e é a nossa majestade Todo mundo pede a Deus, mas não sabe se explicar Guardai-me, defendei-me, livrai-me de todo o mal Guardai-me, defendei-me, livrai-me de todo o mal collectivo �ittenボ Lembre-me, defendei-me, livrai-me de todo o mal